Você já fez um teste admissional para eletricista de manutenção, por exemplo? Ainda não? Mas vai fazer, né? Ou já fez? Já fez? Hoje eu vou falar pra você aqui de uma das maiores pegadinhas, mas pegadinhas saudáveis, tá? Não tô criticando quem faz esse teste, não, porque eu já fiz esse teste com pessoas que eu estava contratando. Mas uma das maiores pegadinhas de um teste pra que você consiga demonstrar realmente se você tem capacidade mesmo de interpretação de diagramas e identificação de um projeto ali de máquinas elétricas. Então vamos comigo? Então, vamos lá. Mas que diagrama é esse, Everton, que você tá falando que a gente vai ter no dia a dia, vai fazer pegadinha e tudo mais? Mas deixa eu me apresentar. Eu me chamo Everton Moraes, aqui da Escola Sala da Elétrica, sou diretor, fundador aqui da Escola Sala da Elétrica, e de verdade, hoje eu quero que você pegue esse conhecimento aqui e guarde no bolso, mas assim, de uma forma muito intensa e aprenda de fato. Mas antes eu quero que você me responda uma pergunta simples, mas muito rápida mesmo, tá? Me diz o seguinte, que diagrama que você acha que é esse aqui? Olha aí. Viu? Hã? Me fala aí, qual que é esse diagrama? Ah, tá vendo? Eu sabia que existia a possibilidade de você errar. Eu tinha certeza que poderia ter esse erro aí. Na verdade é o seguinte, esse diagrama aqui, a maioria das pessoas acabam falando que é um diagrama de partir do estelotriângulo quando vê pela primeira vez. E a hora que você está no calor do momento ali e na pressão de uma entrevista, de um teste admissional, isso pode acontecer com você também. O fato é que não é um diagrama de potência de partir do estelotriângulo. Ele é um diagrama de potência de um motor da Lander, que é um motor de duas velocidades. Tá? E como é que eu tenho essa percepção? Olha só, eu tenho aqui dois conjuntos de proteção contra curto-circuito, que são os nossos conjuntos difusíveis. Eu tenho aqui dois relés térmicos, ou seja, por que eu teria dois relés térmicos dentro de um diagrama de estelotriângulo? Não faz sentido, concorda comigo? Então a primeira coisa que a gente analisa aqui é o seguinte, poxa, eu tenho duas proteções térmicas e duas proteções contra curto-circuito, né, magnética. Logo, pressuponho que eu tenho dois motores. E a única situação, não a única, mas uma das situações que eu tenho em uma única peça, dois motores dentro dela, é na situação onde eu tenho, sim, um motor DH. Ou melhor, motor da Lander, tá? Esse motor da Lander, como é que ele funciona? Ele funciona com duas velocidades. Ele tem uma velocidade alta e uma baixa. A alta é o dobro da velocidade da mais baixa. E aí, quando eu olho para o meu diagrama e analiso esse funcionamento do nosso motor da Lander, a gente tem a seguinte percepção. A gente sabe que quando eu ligo somente o K2, somente o K2, eu tenho o meu motor trabalhando na velocidade mais baixa. Tudo bem? Quando eu ligo o K1 com o K3 simultaneamente, eu tenho o meu motor trabalhando na velocidade mais alta. Aliás, para quem já teve a oportunidade de ligar o motor da Lander, na hora que eu faço a partida do motor, partida direta, tá? Com essa situação da velocidade mais alta, é um barulhão danado na hora que o motor vai partir. Principalmente os motores mais velhos, os mais novos não, porque aí eu tenho uma série de outras coisas que fazem com que a tecnologia e a fabricação atual permitem com que eu tenha uma suavidade maior na partida e tudo mais. Não suavidade, mas menor ruído, vamos dizer assim, tá bom? Mas para quem já ligou o motorzinho velho desse aqui da Lander, ele já vê essa barulheira toda que ele proporciona. O que eu quero que vocês analisem aqui é o seguinte, né? Antes de querer fazer qualquer coisa, antes de vocês quererem saber, por exemplo, desenvolver um diagrama de comando, a primeira coisa que eu tenho que saber é como que funciona a máquina elétrica que eu vou estar atuando. Eu já falei isso várias vezes aqui para você. Não adianta, para você conseguir dominar o raio do comando elétrico lá, você é obrigado a entender o quê? Como que a máquina elétrica funciona. E como que essa máquina elétrica aqui funciona? Essa máquina elétrica aqui funciona da seguinte maneira, eu tenho uma situação onde eu tenho uma alta e uma baixa velocidade, sendo que a alta é o dobro da mais baixa. Everton, por que você está repetindo isso toda hora? Porque existe um outro, vou pegar outra câmera aqui, vou pegar outra câmera aqui, olha só. Existe um outro motor que não é da Lander e ele também tem duas velocidades. Que motor é esse, Everton? É um motor duplo bobinado, tá? É como se eu tivesse dois motores dentro de uma única carcaça. Nesse caso aqui, o da Lander não é a constituição de dois motores dentro dele. Você manipula através desses fechamentos aqui a quantidade de polos magnéticos que serão formados dentro do motor. É a doideira. Depois a gente fala mais especificamente sobre o funcionamento dele, né? Mas eu não entendendo o que é uma máquina elétrica, que é um motor da Lander, e sabendo também que a velocidade mais alta, mais baixa, é conduzida pelo K2 e a velocidade mais alta pelo K1 junto com o K3, eu consigo agora, tendo esse pressuposto, partir para um desenvolvimento ou mesmo uma leitura do diagrama de maneira concisa, do diagrama de comando, né? Então, guarda essa regra aí. Para que você consiga desenvolver bem na parte de comandos elétricos, seja na manutenção, seja na leitura ou no desenvolvimento de um diagrama de comando, você precisa obrigatoriamente conhecer as máquinas elétricas que serão acionadas. Apenas assim você vai ser capaz de desenvolver um diagrama de comando conciso, ou mesmo analisar um diagrama de comando conciso. E de uma vez por todas, na hora em que você for exposto a alguma coisa parecida nos testes admissionais, talvez o fato da gente estar colocando nesse vídeo aqui parem de colocar nos testes admissionais, né? Porque a galera toda conhece a gente, né, Eric? E aí? Mas tudo bem, né? Se você for exposto a um teste admissional na área de manutenção elétrica, que tenha essa prática aqui, para você fazer uma análise, então você já sabe que diagrama que é esse. Não é um esteira triângulo, tá? É um diagrama da Lander. E aí, eu quero saber de você o seguinte aqui agora. Simples, claro, objetivo. O que você achou dessa concepção? Eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários o seguinte. Primeiro, você falou que era da Lander ou Estrela Triângulo? Mas tem que ser honesto, hein? Tem que ser verdadeiro. Eu quero que você seja verdadeiro. Qual é pra mim? Você falou que era da Lander ou você falou que era Estrela Triângulo? Segunda coisa, qual é o conteúdo que você gostaria de ver em relação a esse tipo de conteúdo que nós estamos fazendo aqui hoje pra você? Que você pode ser exposto no que se diz respeito à parte de testes admissionais ou mesmo dicas sacadas no que se diz respeito à análise do diagrama e também composição da sua capacidade de fazer a leitura e desenvolvimento de diagramas elétricos. Eu quero saber isso aí de você. Beleza? Então eu te espero no nosso próximo vídeo. Vai lá. Tchau.